A inflação atinge esse dia, seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Sua barca, tá achando que vai impressionar contra a pareia? Para, Gustavo. Eu passei anos da minha vida. Eu filmei muito com plano de sequência, então era difícil ter muito plano no filme que não tem corte, né? A cena que mais preocupou todos nós foi a cena do corredor, do plano de sequência. Eu não vou compactuar com esse tipo de atitude, Gilberto. Só isso pra mim, hein? Foi uma cena vital pro Rodrigo. Ele precisava daquela cena, mesmo. Ele precisava de uma cena que pudesse ter um diálogo, passasse por um corredor, entrasse no banheiro, e tivesse uma relação com o banheiro, que saísse e fosse com outro corredor, e nesse corredor finalizava lá e depois entrava numa sala. Enfim, ele queria essa maluquice. Ele queria um plano de sequência enorme, uma coisa que mais comoveia. Cadê o Daniel? Ele tá lá com os launchers, olha, o Bruno... Foi muito emocionante. Por quê? Porque ficou lindo, ficou muito bem realizado. E é um trabalho que todo mundo ficou orgulhoso. Quando você vê toda a equipe orgulhosa, todo mundo cúmplice daquela situação, sabe? Caramba, olha, que incrível. Todo mundo fica tenso, o set, né? Isso é emocionante. Isso é legal, né? Quando tá todo mundo ufa, sobrevivemos, né? O mercado não tá entendendo a nossa imobilidade. Tudo bem, que? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma